Bom dia lindo, bom dia linda! Hoje o vídeo é diferente, porque anunciaram o novo BF, eu não vi o trailer ainda, eu vou vir aqui com vocês a primeira vez. Quem não tiver visto foi comigo, quem já viu vai ver minha reação. E é isso aí, eu tô levemente hypado pra esse jogo, eu acho que se eles fizerem um trabalho bom, vai ser um ótimo competidor pro COD, beleza? Mas então sem enrolar, bora assistir esse negócio aqui? Game Engine Footage Tá em 1440p Caralho, essa é a engine do jogo? Que lindo, que lindo, cara! Abre, ô paraquedas Ô, na moral, tô com saudade de um BF, mano. Puta que pariu, o BF é bom demais, mano. Nossa senhora! Ô, Dice, por favor. Vamos fazer um bagulho da hora. A porra, mano. Cachorrinho do BO3. O que é isso, é um navio? O que é isso, é um navio? Inimigos! É uma emboscada! Morreu todo mundo, você morreu também. Que? Fase de neve? Fase de neve? Nossa, esse mapa deve ser lindo, mano. Puta merda, véi. Ai, mano. Que coisa linda, os quadriciclos. Que porra é essa aqui em cima? Feche. É o hack vazando. Ô, que saudade de pilotar um jato, hein? E aquelas manobras que o cara saia do jato assim, mandava uma bala de sniper e entrava de novo no jato. Mano, isso puta que pariu, mano. Os caras faziam isso, velho. Mano, os caras faziam muito isso, velho. Os caras faziam muito isso, velho. Saia do jato e mandava uma bazucada. Caralho, que cena foda, mano. Meu Deus do céu. Pô, eu tô arrepiado, velho. Na moral. O que aconteceu? Mano, que viagem é essa, velho? Pô, vai ter tornado nessa porra? Vai. Nossa. Caralho. 3 de junho vai ser a gameplay. Pera, é 13 de junho? Hoje é dia 9. Caralho. Vai sair a gameplay. Mano. Ô, os caras sabem fazer trailer, né, velho? Puta que pariu. É explosão. E tornado. E não sei o que. E o cara sai do avião, da bazucada no outro. Cara, eu não estava hypado pra esse jogo. Por causa do BF5. BF5 foi uma merda, né, velho? Mas, os caras vão voltar pra guerra moderna, mano. Que foram os melhores BF foram os de guerra moderna, saca? BF3, BF4. Agora eu fiquei hypado pra caralho. Eu fiquei muito hypado, velho. Eu acho que se eles soltarem um modo Battle Royale de graça. Cara, e se for bom? Se eles pegarem o Warzone e falarem assim. Ó, o Warzone deu certo. Vamos copiar esse negócio e fazer melhor. Fazer melhor. Mano, vai ser muito louco, velho. Vai dar uma briga muito boa. Mas então, comentem pra mim o que vocês acharam do trailer. Se vocês estão hypados. Se vocês vão jogar ou não. Se vocês querem que eu traga aqui. Eu sempre fui muito fã de Battlefield. Joguei muito o 3 e o 4. E eu acho que vai ser uma boa mudança de Ares. Porque o Warzone tá começando a ficar mais... Mais estável, assim, né? Não tem tanta coisa nova. Mas então, é isso aí. Comentem pra mim o que vocês acharam. Tamo junto. Um beijo. Valeu. Falou. E fui.